E aí, tá preparado pro Brasileirão 2018? Não perca nenhum lance do seu time favorito. Somente com o OneFootball você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo do futebol. Todos os jogos, estatísticas, escalações, tudo em um único aplicativo pra iOS e Android. Acompanhe o Brasileirão com o OneFootball. Baixe agora, é grátis. Mas, Tadeu, tu não vai falar da corrida que teve lá no jockey não, belo, hein? Ah, sim, a corrida dos cavalinhos de verdade. Como assim de verdade, hein? Nós não somos de verdade? É isso? É isso? Não, sim, são, 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 não, é que eu, eu não quis dizer isso. Não, 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 Tadeu não acredita na gente. Não, 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 não somos de mentira. Pera aí, pera aí, gente, eu me expressei mal, eu me expressei mal. Vocês são os cavalos mais verdadeiros que já apareceram aqui no estúdio do Fantástico. Mas hoje teve aquela corrida daqueles cavalos que não falam. Não falam, mas correm pra caramba E a corrida foi sensacional Atenção Foi dada a partida para o prêmio especial Cavalinhos do Fantástico Corinthians colocou atraso Fluminense vai tomando a ponta Livrando o Capiça de vantagem lá por fora Atlético Mineiro avança Santos Vai passando de passagem Vai livrando o corpo inteiro O Botafogo lá por fora Voltou segundo Os 20 times da Série A estavam representados Os cavalos e os jovens foram sorteados Em sétimo Flamengo, oitavo Bahia E nono lá pra fora, América Mineiro Na nona colocação vai atuando esporte Em décimo Internacional Em décimo primeiro juntinho A sequência na Grêmio Em décimo... 1.400 metros na pista De grama, claro, né? Antônio da Cruva chegada E entram pela reta final Na ponta, Botafogo Avançando Palmeiras aqui por fora Na entrada da reta final Tinha um monte de gente Com chance de ganhar a corrida Na ponta, Botafogo Chapeco, esse Fluminense Procura uma passagem Botafogo tá brigando Ele tem cabeça de vantagem Avança, Chapeco, esse E avança o Palmeiras aqui por fora Livrou a cabeça, cruza a faixa final Lorde Gui, o cavalo do Palmeiras chegou na frente A Chapecoense A Chapecoense fez o placê Em terceiro, Botafogo Santos e Inter empataram em quarto O cavalo do Palmeiras ficou tão doido Que foi dar um abraço no Leandro O joque campeão Eu já comecei o ano cruzando a linha de chegada na frente, Belo Tomadinho, hein? Ganhou o prêmio especial Cavalinhos do Fantástico Parabéns E sabe o que isso significa? Quer que eu responda essa pergunta? Significa que eu também vou ser campeone do Brasileirone, entendeu? No mínimo é inspirador, né? Boa sorte pra você e pros outros 19 cavalinhos